Olha o Esquerdinha, vai tentar o chute! Gol! Do Icasa! Esquerdinha, jogador que arrebenta Numa bola despretensiosa O Max Oliveira tocou e a bola sobrou para o Esquerdinha Na entrada da grande área, deu um leve toque E me deixa a impressão que o zagueirão chutou contra o Patrimônio O fato é que não deu para o goleiro Aleph E a bola foi parar no fundo da rede Esquerdinha, jogador que arrebenta E demorou para passar Ele faz o lançamento Olha a bola! João Felipe chutou de canhota, mas chutou sem direção Meio torta, a bola subiu demais Foi para a linha de fundo É tiro de meta para o Verdão do Cariri Nos confrontos entre Icasa e o time do Cariri Recuado, espero o Icasa atacar para sair nesse contra-ataque Acho que precisa avançar um pouquinho mais suas linhas Olha o Icasa chegando Estava na entrada da pequena área Giro No peito Opa, se atrapalhou o Wesley Melhor para o Vandinho Já toma Coloca ali velocidade Neto Oliveira Segura Dá de calcanhar para o Vandinho Vai chutar no gol Vandinho! FCF TV Na Série A do Campeonato Cearense de Futebol Acompanhando todas as emoções do nosso futebol O nosso filé mignon A nossa melhor mercadoria É o Campeonato Cearense E você acompanhando Lá vem o time de casa Olha o Tiaguinho Chutou Pesão Firme Segurou Não deu sobra para ninguém O gole Pabllo ali de fundo Ele faz o cruzamento Olha a sobra Quem sabe ali o Wesley A bola foi desviada Quem vai para a cobrança É o atacante Pabllo Fica uma conferência de jogadores Na entrada da grande área Autorizado O Pabllo Dalmiguei Agora sim Chutou Deu cruzamento Chegou o Leone Gol Do Crato Leone é jogador que arrebenta Na bola parada A gente falava da dificuldade O Pabllo deu o miguezinho Fez o cruzamento A bola foi tocada pelo Linco E o Leone Saindo de trás Cabenceou Sem chances Para o goleiro Mauro Leone O zagueirão Leone É jogador que arrebenta Está tudo igual Está tudo igual no estádio Não gostou não Estava querendo Era cobrar direto Ali o Alan Miguel Olha o Pabllo Vai para a cobrança O atacante Do Crato Chutou direto E a bola Beijou Nesse segundo tempo E o Crato está aproveitando Lá vai o Wesley Cobrou o escanteio Muito forte Vai no segundo pau Tentou o Alan Miguel Olha a sobra do João Vitor Chegou por ali O goleiro Mauro O Itadson O volante E o lateral Vamos ver O que é que vai Olha o Tiaguinho Tentou de cabeça E a bola Ficou fácil Agora sim Está autorizado Vandinho Vai para a cobrança Bota a bola na área Chega o Camicei E o Baurão Simples Tranquilo Barulho legal E o Max Oliveira Está tentando ligar Com o Nael Ele vê o Nael Lá vai Olhos nos olhos Ele e o Matheus Melhor para o Nael Defendeu O goleiro Pesão Fez Uma defesaça Como um gato Ele subiu E fez a defesa O Nael Meu amigo Não quis conversa Foi para cima do lance E quase Quase Fazia o segundo gol Do time de Tiago Granja Ele dá um chute Cruzado Olha a tentativa Ali do esquerdinha Olha o time de casa Nael Arriscou Forte Cruzado Ali o Nael O esquerdinha Olha o time de casa Com o Nael Vai arriscar Chuta em cima do Leone A bola sobra com o Verdão É o Lázaro Sop Ele vai arriscar E aí ele não pegou bem Na bola Dali ele já fez Um gol bonito Com a camisa do Icasa Mas aí não pegou bem O goleiro Pesão Fez a defesa Com tranquilidade Já tenta ligar O contra-ataque Mas aí Tchau 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 Tchau